...tu quer encaixar ali, tá? Mas tem que dar um toquezinho que eu passo. E lá, eu vou... Dá um abaninho. Havendo um número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora secretária a leitura de um texto bíblico. Depois do primeiro parágrafo. Juízos temerários. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência. Não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Que bonito. Olá. Bonito, não é? Obrigado, senhora secretária. Convido a fazer a leitura da ata número 035, 2017. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2017, nas dependências da EFSO, Instituto Federal Sul Rio Grandense, Campos Lajado, foi realizada a 33ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, da Câmara Municipal de Lajado. Presentes os seguintes vereadores. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Valdir Blau abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A secretária da mesa, a vereadora Mariela Portes, lê um trecho da Sagrada Escritura. A ata número 035, 2017, da sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após terminar a próxima sessão ordinária para o dia 22 de agosto de 2017, encerrou os trabalhos. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretária de mesa. Lajado, 15 de agosto de 2017. Alguém dos senhores tem alguma alteração a fazer a ata número 036? Votação em bloco, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores e dias, com ausência do vereador Sérgio Luiz Kinnipoff. Convido a senhora secretária, leitura dos ofícios. Excelentíssimo senhor presidente, Sérgio Luiz Kinnipoff, vereador da bancada do PT, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de vossa excelência solicitar licença para tratamento de interesse particular pelo período de 15 dias, de acordo com o que preconiza o inciso 3º do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. Assim, solicita a convocação de uma suplente para que tome posse por este mesmo período, ou seja, 16 de agosto de 2017 até 30 de agosto de 2017. Próximo ofício. Heitor Luiz Roup, vereador da bancada do PT, abaixo assinado, vem respeitosamente notificar vossa excelência que, por motivos particulares, não poderia assumir o cargo de vereador no período de 16 de agosto até 30 de agosto de 2017. De acordo com o que preconiza o inciso 1º do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, solicita a convocação de uma suplente para que tome posse por este mesmo período. Próximo ofício. Eloide Maria Gonzatti, vereadora da bancada do PT, abaixo assinado, vem respeitosamente notificar vossa excelência que, por motivos particulares, não poderia assumir o cargo de vereadora no período de 16 de agosto de 2017 até 30 de agosto de 2017. De acordo com o que preconiza o inciso 1º do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, solicita a convocação de uma suplente para que tome posse por este mesmo período. Marisa Bastos, vereadora da bancada do PT, abaixo assinado, vem respeitosamente notificar vossa excelência que, por motivos particulares, não poderia assumir o cargo de vereadora no período de 16 de agosto de 2017 até 30 de agosto de 2017. De acordo com o que preconiza o inciso 1º do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, solicita a convocação do meu suplente para que tome posse por este mesmo período. Convido o suplente de vereador Hélio José Leinhardt, em conformidade com o requerimento deferido, do vereador Sérgio Luiz Knipoff, suplentes de vereador Heitor Roupi, Eloide Maria Gonzatti e Marisa Bastos, a tomar posse. Prometo cumprir a Lei Orgânica, Leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu cargo sobre as inspirações do patriotismo, da legalidade e da honra. Assim eu prometo. Declaro o operador Hélio José Leinhardt, empoçado. Seja bem-vindo a esta casa. Leitor do expediente, senhora secretária. Boletim número 034-01, barra 2017. Temos do Poder Executivo o ofício número 5561... Não, 556-01 e o 561-01 também, e o 670-01, que fala sobre cachorródromos, ONG amando e protegendo animais, e o primeiro sobre recolhimento de lixo eletrônico. Também um ofício municipal do coordenador do Departamento de Agricultura, Ed Cerut, que convida os senhores vereadores para uma reunião agendada pela Associação de Feirantes, no dia 23 de agosto de 2017, às 14h, no auditório da Prefeitura de Lojado. Temos projeto de lei substitutivo ao projeto de lei CM número 047-01, de Carlos Eduardo Ranzi, que regulamenta a circulação de veículos de tração animal. E temos requerimentos da vereadora Mariela Portes, Arilene Maria Dalmoro, Carlos Eduardo Ranzi, Sérgio Miguel Rambo, Éder Spohr, Mozart Lopes, Fabiano Bergman, Nilson José Duarte, Paulo Adriano da Silva, Hernani Teixeira da Silva, Joanes Barbosa, e o do Paulo Salve. Obrigado, vereador, pois não, líder de governo. Gostaria de pedir vistas no projeto número 73 é o que trata do cessamento rotativo em virtude de grande número de emendas, se a gente pudesse postergar a votação desse projeto para a próxima sessão. Em votação, pedido de vistas do vereador Mousa Lopes. Em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado, senhor vereador, líder de governo, esse projeto ficará na ordem do dia da próxima sessão, e somente este projeto nós iremos votar, porque teremos sessão solene. Então, como é um projeto de ampla discussão, somente este projeto na ordem do dia. Vereadores inscritos, primeira vereadora, Mariela Portos, com a palavra. Boa noite, colegas. Bem-vindo aqui nessa casa, vereador Jones, vereador Hélio, eu disse Hélio do Posto, vereadora Hélio. Boa tarde, comunidade que nos assiste, presentes aqui na sessão. Bom, já expressei diversas vezes a importância e a minha preocupação com a educação. Nesse sentido, também já coloquei para vocês, no início, em março, próximo ao Dia da Mulher, o projeto Valente Não é Violento, que trata sobre a violência, questões de gênero, questões de bullying, questão do respeito ao ser humano, não só à mulher, que a gente iria aplicar como piloto em duas escolas do município. Eu gostaria de trazer para vocês alguns resultados, porque esse projeto acabou de se encerrar na semana passada. nós trabalhamos com duas escolas, com a escola FOC e com a escola do bairro Planalto. E ele é um projeto da ONU, como eu comentei com vocês. Ele atingiu, ao todo, 31 adolescentes de 14 a 17 anos que participaram de sete encontros com duas horas cada. Alila, não sei se você pode, por favor, colocar um videozinho que é a nossa prestação de contas desse projeto e depois eu tenho mais novidades para contar. São imagens que os próprios alunos fizeram, que a gente fez com o celular, enfim, não era para ser... A gente que ama muito verdade, tem seus princípios e não discute e nem falta com respeito. Ele já lava. e não dá uma volta para ele. Não, espera lá. Vai tu fazer isso, querido. Espera. Tá, vamos indo atrás e dar uma volta no frente. tá bom. Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, foi um projeto muito legal. Ele foi avaliado tanto pela nossa equipe, quanto pela orientadora da escola educacional, pelos professores. E os resultados foram muito positivos. Os alunos se envolveram, eles discutiram muito. E não só os alunos das turmas afetadas. Alunos de outras séries, até alunos pequenos, teve, até vou contar para vocês, teve um caso de uma menininha, que ela vendo as nossas atividades na escola, ela chegou para mim e ela perguntou o que era, eu expliquei para ela o que era, ela disse assim, quando eu crescer eu quero casar só para fazer o meu marido de escravo. E aí eu me assustei com aquilo e fui até a professora, conversei com ela, e aí a professora me contou que a mãe dessa menina, ela sofre violência doméstica, é muito sério o caso que a família dela enfrenta, e essa é como uma espécie de vingança que ela quer ter em relação à violência que ela sofre. E o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem que acreditar realmente nesse trabalho com os jovens, nas referências que a gente tem que dar para eles. Esse projeto está se espalhando agora, a escola Guararapes de Arroio do Meio está levando ele, o Mato Leitão também, o Castelinho também vai entrar com três turmas, o pessoal acabou de ligar aqui no nosso gabinete, o CIEP também com três turmas, as manhã, tarde e noite, a Casa de Passagem, as Tônias de Teutônia. Então, é um projeto que se espalhou, um projeto que começou aqui nessa casa, lembra, Neca? Agora nós juntamos 20 voluntárias, mais ou menos 20 voluntárias, entre 15 e 20 voluntários, que foram treinadas por um centro de psicologia, que é a Núcleo de Lajado. A gente fez vários encontros de treinamento com esses voluntários. Cada vez e cada dia a gente está recebendo mais, a gente está treinando essas pessoas, e essas pessoas vão começar a atuar na rede, não só de Lajado, como no Vale do Itacoari. E aí, dentro desse sentido, a gente começou a conviver bastante com professoras, e o que eu quero trazer até para o Executivo, algumas dificuldades que elas encontram, fora toda a questão de ambiente, e, às vezes, de falta de tecnologia, às vezes, com os próprios familiares, que não dão a devida importância ao professor, eles acabam culpando o professor ou terceirizando a educação para o professor. A gente tem casos de violência contra professores, não só físicas, como verbais. Eu não sei se vocês viram hoje da manhã, um caso em Santa Catarina, que uma professora foi agredida de maneira muito violenta por um aluno, então acabou dando o Jornal do Almoço, o Globo News, enfim, acabou se espalhando. Eu acho que esses valores a gente tem que começar a pensar e a trabalhar os jovens com isso. Se a gente não der referências para eles, e a gente não atuar nesse sentido, eles vão passar uma vida sem referência nenhuma. E mais um assunto que eu gostaria de trazer para vocês, que é um assunto bem sério, que tem se discutido aqui nessa casa, que é a questão do... Perdi a palavra, vereador Rambo, essas pessoas que vendem mercadorias ilegais, os ambulantes. O que está acontecendo? A comunidade está, muitas vezes, se voltando contra a fiscalização da prefeitura em relação aos ambulantes. Os fiscais estão ficando com medo de fazer a fiscalização e tentar frear esse processo. Um, porque a população tem muitas pessoas que acabam ficando com pena dos ambulantes e pedindo para que eles fiquem lá, para os fiscais deixarem eles em paz. Também, o que está acontecendo, e é muito sério, as pessoas, os traficantes, não sei como é que a gente pode chamar as pessoas que vendem essas mercadorias para os ambulantes, porque sempre tem o chefe, o chefe dos... Como é, Paulo Torre? O chefe que acaba repassando essas mercadorias, eles estão botando seguranças, a gente pode chamar, talvez, de seguranças, para ameaçar os fiscais. Então, quando os fiscais estão chegando lá, na rua, para retirar os ambulantes de locais onde não é permitido, esses seguranças, eles dizem assim, eu sei onde você mora, eu sei onde você é, eu sei de onde você é, eu sei quem você é, e a gente vai na sua casa e te pegar. Então, a gente está enfrentando um problema muito sério. Na minha opinião, o comércio ambulante é ilegal, ele não tem que existir, a gente não pode deixar acontecer que nem está acontecendo em Porto Alegre, onde a gente se perdeu totalmente o controle. A população tem que ajudar. Obrigado, bebendo. E é isso, obrigada. Obrigado, vereador. É Mariela Portes, vereador Sérgio Luiz Rambu, com a palavra. Senhor presidente, só corrigindo, meu nome é Sérgio Miguel, não é Sérgio Luiz, apesar de ser santo também. Mas, cumprimentando a sua pessoa aí, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento o público que nos assiste, eu acho que é bonito, sim, as poltronas cheias de pessoas para assistir e querer saber notícias de lajados, também sobre notícias da região. Mas, como a gente é vereador 24 horas por dia, que diz que menos na segunda, que a gente não trabalha mais, como informação que foi vinculada um tempo atrás, que segunda-feira a gente não trabalha, mas a gente trabalha nas segundas também. E nosso gabinete, então, se preocupou com a região de conventos, como sempre, eu tenho uma região onde a gente atua. E nós estivemos, então, em várias reuniões, participando na comunidade de conventos, onde nós tivemos, tiramos a decisão de marcar uma audiência, junto com o pessoal do Dair, para haver discussões a respeito da RS-421. Esse fato foi muito importante, nós tivemos a companhia do nosso deputado, eu vim do Bom Gás, onde nós fomos tirar algumas dúvidas, levar algumas sugestões para o Dair, e conversar com ele, ver o que é possível, o que não é possível de ser feito nessa RS-421. E nós fomos, começamos discutindo calçado de passeio, que é a responsabilidade dos moradores, mas tem um convênio que foi feito com o município, um convênio que não está, essa calçada de passeio não está andando, até nós estamos pedindo, porque o Dair não se opõe a construção da calçada de passeio, e essa calçada de passeio não está andando, e nós estamos preocupados, porque os moradores estão nos pedindo essa calçada de passeio. Começou a rama. E temos também o refúgio nas paradas de ônibus, que a gente sempre achava que era o problema do Dair, e a gente viu agora que não é o problema do Dair. Quando a gente vai lá, começa a discutir, começa a conversar, começa a descobrir o quê? Depende simplesmente de uma autorização do Dair. O Dair dá uma autorização e o município pode fazer, quando é na área urbana, os refúgios das paradas de ônibus, que é muito importante, porque os ônibus não atrapalham, mas com as vias que nós temos no bairro Conventos, nós enxergamos que os ônibus precisam parar no meio da pista. Isso prejudica tanto o motorista de ônibus, prejudica tantos passageiros, como todos os pessoal que está andando naquela via, se locomovendo para ir trabalhar. Então, nós pedimos, assim, encarecidamente, e a presidente do bairro, que estão fazendo um ofício e decidiram onde seriam necessários esses recursos, ou paradas novas, por exemplo, para a de fronte de colégio, onde é que seria necessário, e que a gente vai encaminhar para o prefeito municipal essa sugestão de como e onde fazer esses refúgios que são importantes para melhorar o transporte coletivo. Tivemos também a situação do acesso ao bairro Conventos, o novo acesso na rua Alfredo Scherer, que está sendo discutido, parece que não tem licença para começar, então a gente pede e pediu até a interferência do deputado para ver se ajuda a agilizar essa liberação do novo acesso, que seria parte, até vai significar uma rota, não de fogo, uma rota alternativa para não precisar entrar no centro do bairro de Conventos. Então, pode ter uma alternativa para ir em direção porque tinha e foi citado, inclusive, que temos o Mataburro ainda que tem uma pontezinha, ainda que a gente sabe que é no município de Lajado, que é uma ponte bem frágil, porque é uma ponte construída há muitos anos e que agora precisa ser, com certeza, precisa se construir uma ponte nova para servir e se derrota alternativa. O Dair não se opôs a nenhuma sugestão, inclusive tiveram várias ideias que afloraram naquela oportunidade e que nós podemos colaborar com a administração municipal, com o Dair e mesmo com a população de Conventos, que é importante. Também foram comentadas citações dos feirantes, vários feirantes do bairro Conventos estão, não só do bairro Conventos, como a gente sabe que é a feira do agricultor, do produtor aqui no centro, que a gente sabe que estão assustados com tudo o que está acontecendo, que está sendo divulgado, parece que são criminosos e a gente está, então, pedindo se esse mesmo tratamento está sendo dado aos feirantes, vai ser dado ao pessoal que vende nas sinaleiras, que vende morango, se é sinaleira, vende rosas, que vende abóbora, vende tomate, vende o que estão vendendo nas sinaleiras. Então, nós queremos saber se o mesmo tratamento, principalmente na BR3, também é onde agora a gente viu várias fruteiras aparecendo, na RS 413, na 421, estão aparecendo vários vendedores que simplesmente pegam o carro, estacionam lá e começam a vender. Se esse tratamento que está sendo dado aos feirantes, é o mesmo tratamento que vai ser dado a eles, porque se um pode, o outro também não pode. Então, até existe uma preocupação muito grande, porque a gente já sabe que o movimento da feira já caiu e vai cair mais ainda, o objetivo é esse mesmo que eles estão querendo acabar com a feira, pelo que a gente sabe, então, são pessoas que moram em Lajado, produzindo trabalho em Lajado. Então, nós precisamos, lógico, nós defendê-los e nós acharmos a solução, porque eu acho que se nós damos liberdade para ser, vender numa sinaleira moranguinho, nós temos que dar liberdade de vender na feira do produtor da mesma forma. Também foi descrito a questão dos pedágios, que o pessoal de conventos, o laria centenário, estão muito preocupados, que como estão fora, não haverá obras na área urbana, no município de Lajado, em relação à concessão da rodovia. Então, está andando o novo acesso ao bairro centenário, que parece que até vai complicar mais do que vai ajudar. Então, para nós é muito preocupante isso, porque a gente fica triste, se quer melhorar alguma coisa, por outro lado, pode até complicar. Tem um poste no meio do acesso, que nós temos que ver como é que nós vamos fazer. Tem um poste de energia elétrica, nós temos que pedir para acertar, deslocar aquele poste. E eu estou a favor desse novo acesso. Eu brinquei muito por isso. Nós podíamos ter feito, talvez, feito um acesso um pouco diferente, conforme nós tínhamos projetado, como é que a gente tinha ideado a toda a comunidade. E, além disso, eu sugiro que a gente viu notícias boas saindo, que parece que o prefeito vai querer vai querer elaborar um projeto referente parecido com aquele que nós fizemos ano passado, referendo aos 30 milhões de reais para pegar do BND. Eu sugiro, e a comunidade de lá já vai pedir, hoje, o seguinte, vereador líder do governo, vai ser coisa boa, só falo coisa boa, que daí, que se pega seis milhões a mais e faça três túneis na Bairro Tristumeia. Três túneis, que é para pagar em 30 anos de igual. Então, nós queremos ser valorizados do lado de lá também, porque, na discussão do plano diretor, líder do governo, nós estamos fora de tudo e nós não participamos de nada, nós não vamos servir para nada, nós simplesmente vamos ser mais um bairro afastado da cidade. Então, isso, o bairro Centenário, Olarias, não vai aceitar, Planalto não vai aceitar, Imigrante não vai aceitar, e nós vamos começar a fazer, não uma rebelião, uma mobilização referente, justamente a isso, para fazer uma discussão diferente. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Sérgio Luiz, Miguel. Obrigado pelas palavras, vereador. Hélio José Lenhardt, com a palavra. Cumprimento, senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os meus eleitores pela confiança que devem depostar em mim nas últimas eleições. Em segundo lugar, gostaria de fazer dois pedidos. Venham respeitosamente solicitar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a abertura da Avenida João G. Rister. entre os bairros Centenário e Igrejinha. Essa é uma ligação muito importante para ambos os bairros. É solicitada há anos por ser uma grande via de acesso para os moradores do bairro próximo. Venho respeitosamente solicitar à Prefeitura Municipal Lajado informar de como será resolvido o problema das vagas de creche que foram cortadas referente ao programa Creche 12 meses. Muitos pais e mães que trabalham em janeiro vão ficar sem a vaga para seus filhos e assim vão dizer que arrumam alguém para cuidar dos mesmos ou parar de trabalhar. Seria essa a minha participação. Presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Hélio José Lenha, vereador Nilson Duarte, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Boas-vindas aqui ao José Lenha, nosso amigo que está em torno de hoje e também na próxima semana. Minha saudação a todos que nos assistem pela TV, também pela rede social, pelo Facebook, a página da câmera e todos que nos assistem no plenário. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os móveis que estão aglomerados pelas esquinas novamente. No começo do ano, houve uns dois meses que acumulou muitos móveis e a prefeitura fez uma limpeza bonita, limpou todas as esquinas, tirou todos os móveis das ruas, mas eu não sei o que está começando a juntar de novo móveis. Então, tem muitas esquinas com móveis, sofá velho, colchão, tem roupeiros e me chama a atenção em uma esquina lá no bairro que tem muita coisa, dá quase uma meia mudança o que tem naquela esquina lá. E na segunda de manhã, senhoras vereadores, eu liguei para a Secretaria do Meio Ambiente pedindo a retirada de alguns pontos que estão críticos, eu recebi a informação que não é mais a Secretaria do Meio Ambiente, que é, aliás, não é mais a agricultura, liguei para a agricultura, perdão, liguei para a agricultura e disseram, não, não é mais a agricultura, é o Meio Ambiente. Aí liguei para o Meio Ambiente e expliquei a situação e até agora à tarde ninguém foi lá recolher. Minha preocupação é que tem materiais descartáveis como seringas lá. E ontem, à saída da escola, as crianças pegaram e estavam lá brincando com aquilo, um furando o outro, e alguns guardaram seringas na mochila, informações que me passaram. Então, um momento bastante crítico, porque estava tudo perfeito, estava limpo, estava bom, tinham retomado as limpezas, mas eu não sei o que aconteceu nesses últimos meses, porque juntou muita coisa de novo nas esquinas. Então, e a gente já pediu o recolhimento, peço que o pessoal do governo nos ajude nessa situação, o seu Gintermeier, para que nós possamos ver a nossa cidade bonita e ter segurança para as nossas crianças. Eu estive no dia 17, ali no parque Teobá do Dique, onde, alegremente, as famílias estavam recebendo os seus apartamentos, assinando os seus contratos, felizes, por um sonho conquistado, um sonho que muitos estavam esperando a tempo. E ali, o pessoal da câmera se fez presente também, dando assistência para que aquela multidão, ou seja, as 288 famílias, pudesse assinar o contrato, ter as suas explicações. Mas, algumas coisas me preocupam muito, o que acontecerá depois disso, depois que essas pessoas iriam morar lá. São 288 famílias, e isso vai dar mais de mil pessoas. Há mais. Nós não temos ônibus que passem em frente ao residencial. Não temos iluminação em frente ao residencial. Quebra-mola, já foi pedido para o vereador, a gente está reiterando que sejam instalados quebra-molas lá. Parada de ônibus, nós pedimos parada de ônibus, mas não adianta botar parada de ônibus se não tem itinerário. Então, a prefeitura precisa entrar em contato com a empresa com associações de moradores, que se faça um estudo para mudar itinerário. Porque os bairros cresceram bastante e os itinerários continuam sendo o mesmo de antigamente. Então, precisa ser conversado com a população para ver melhorias nesse quesito de mudar o itinerário dos ônibus. E que ônibus possam cruzar em frente ao residencial, onde essas famílias vão ocupar bastante esta linha que passa lá. e aumentar, é lógico, aumentar os horários. Não tem como deixar os horários do jeito que está. Os ônibus que passam lá de manhã, eles enchem. O pessoal está passando sufoco, porque os ônibus estão indo cheio para o centro e nos horários de pique os ônibus estão lotados. Outra coisa que me preocupa é que o esgoto está correndo dentro de uma sanga. E eu já avisei o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. mas continua lá o esgoto, água suja correndo para dentro de uma sanga. Moradores já me disseram que antigamente se via peixes dentro daquela sangue, que hoje já não se vê mais. Então vão entregar tudo, os moradores vão morar lá. O que vai ser daqui para frente se agora está nessa situação? As 160 famílias que estão ocupando o residencial 2, elas me chamaram lá, estão preocupadas com muitas coisas. Então a gente está para ajudar e nós temos que trabalhar em cima disso, tanto a administração e nós, vereadores, para que o que eu posso fazer, o que cada um pode fazer por isso. Então é preocupante, é uma situação muito preocupante para nós, porque a gente reside 30 anos no bairro de Santo Antônio, tem um posto de saúde lá que consegue atender a demanda e agora aumentando esse número não tem mais condições, as escolas não vão ter condições de trazer todos, de absorver todos, as creches, está faltando vaga hoje, o que será daqui para frente? À frente desse residencial parece que passou um furacão, está horrível lá, precisa ser arrumado aquilo. Então, líder de governo, encaminhe isso para nós, para que aqueles que têm o poder de executar, porque a gente foi criticado, nós estivemos na sessão na IFSU e a gente foi criticado, vereadores, nós fomos criticados por o plenário que estava lá, algumas pessoas criticaram os vereadores, porque nós só apontamos falhas, pô, então talvez nós estamos aqui só para apontar, para dizer, está errado, preciso fazer, e nós não temos o poder de executar, não somos nós que executamos isso, mas, pelo amor de Deus, a gente aponta os erros, aponta que está errado, diz que tem que ser feito, isso não pode ficar assim, mas as pessoas que têm o poder de executar, quando elas vão executar, quando elas irão fazer, e aí os vereadores ficam como ouvindo o que foi ouvido na IFSU. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Wilson Duarte, vereador Paulo Adriano da Silva, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, eu há poucos dias atrás, deve fazer em torno de uns dois meses, eu solicitei à Secretaria de Segurança, inclusive o Trânsito, que faça um estudo para evitar os constantes acidentes que estão ocorrendo na esquina da Avenida Benjamin Constante com a Rostandos Filho, aqui, na frente da Câmara de Vereadores. Porque esse tempo da sinaleira ainda cai, isso não está funcionando, tem vários acidentes que estão ocorrendo aqui, e já, graças a Deus, que não foi nem com a vítima fatal por enquanto. Toda semana tem pequenos acidentes aqui, porque é um absurdo abrir a sinaleira que sobe daqui, que pega a direita, e a que vem de lá também. Não tem como. Esse tempo tem que ser diferente, tem que mudar, tem que estudar, vir da possibilidade, porque aí abre os dois tempos juntos, ninguém sabe certo como funciona, o pessoal vem de cima, vem daqui, daqui um pouco se baixa no meio. E assim, não tem como um pedestre atravessar aqui na frente, não tem. Então, acho que tem que sim analisar, mais uma vez estudar, vir da possibilidade que possa ser feita aqui, porque o coordenador do trânsito, o Carlos Carlos, sabe também do problema, ele ficou de dar uma atenção e até então não deu atenção. Então, assim, que dê uma atenção especial antes que aconteça um acidente com uma vítima fatal aqui, que daí não vai ficar bom para nós, porque assim, a prevenção é em primeiro lugar, e a gente está procurando prevenção em alguns outros locais também do município, onde a gente pede alguns retores de velocidade e não temos sendo atendido. E aí depois, quando acontece qualquer coisa aí, é difícil, é difícil para os familiares, é difícil para as pessoas, para o contribuinte, nós trabalhamos e a gente pede, sim, nessa casa e as coisas estão acontecendo muito devagar. Então, eu acho que tem que dar atenção especial, sim, aqui no centro da cidade, também, e vir a possibilidade de resolver esse problema aqui na frente. também, senhor presidente, estou pedindo à Secretaria de Serviço Público e Obras que dê uma atenção especial lá para a rua, no loteamento Zagno, número 25, naquelas ruas lá, no loteamento próximo ao posto de saúde, onde transita bastante gente todos os dias lá, são centenas de pessoas que transitam lá e está quase impossível passar lá. Tem que dar atenção especial, deu umas chuvas esses dias atrás aí, mas eu acredito que há, sim, um tempinho de poder fazer aquelas ruas, dar atenção especial, porque lá realmente está difícil transitar por lá. E os moradores, contribuintes, estão reclamando e estão com razão. Também estou pedindo aqui uma instalação de uma quebra-mola, uma elevada na rua Simão Bolívar, na proximidade do número 420 no bairro Santo Antônio. Tem uma lá, já, só que a rua é bastante grande, não é verdade, o Nilson? E tem que dar atenção especial, porque lá o pessoal, é um fluxo bastante violento lá, antes que aconteça alguma desgraça lá também, é importante que dê uma atenção. Então, a gente fez uma reunião com o pessoal aqui, o Correio do Trânsito, enfim, no início, acho que foi na metade do ano, talvez um pouquinho antes, e o resultado, eles estão indo devagar. Eu acho que tem que dar mais um aperto, senhor presidente, eu acho que tem que dar um aperto, sim, neles lá, e falar com eles para ver a possibilidade de atender, principalmente, nos pontos mais críticos da Lajada, na cidade, para que consiga resolver, amenizar um pouco dos problemas que a gente está tendo aqui. Também, senhor presidente, sobre a feira do produtor, eu não concordo com o vereador Rango ali, é porque, assim, eu não acho certo, não, o vereador, com todo o respeito que eu tenho pela sua figura, a gente tinha uma reunião que o coordenador do treinador da agricultura, o Art Ceruch, e demais pessoas também, e, cara, assim, o pessoal vender realmente, é Valdir Guiche, produtos que não são da região, tem o estatuto, tem tudo certinho ali, esses dias o vereador não estava aqui, eu há pouco falei que eu não concordo com a sua colocação a respeito da feira do produtor, cada caso é um caso, porque o coordenador da agricultura estava aqui, ele nos passou a reunião, a Emater, tudo detalhado, eu não acho justo nós pegarmos a feira do produtor, comprar produto, realmente que vem lá do SEAS, enfim, não é isso que está no estatuto deles, então, assim, eles deixaram bem claro, nós estamos de parabéns, o coordenador, que é o Art Ceruch, pessoal da Emater, deixaram tudo bem especificado para nós, agora, sobre a sinaleira, flores, de setas, enfim, eles vendem, bom, aí a fiscalização tem que resolver, agora a feira do produtor é outra coisa, e eu não quero ir ali comprar produto cheio de água atlástica, eu não quero, então, o consumidor está sendo enganado por muitos anos, por alguns, são poucos, mas estão sendo enganados, sim, e eu acho que não é justo, eu acho que não é justo, eu acho que foi muito bem, o presidente, o Art Ceruch, o pessoal, esses dias que estavam aqui, colocaram muito bem, bem detalhado, e eu acho que eles estão no caminho certo, eu apoio, sim, essa iniciativa deles, porque o nosso justo, nós pegarmos e ali achar que vão comprar um produto que é realmente plantar a nossa região plantada aqui, e daqui a um pouco a gente está pegando o produto da SEAS, enfim, aí é fácil, o pessoal que tem comércio na cidade, que paga o imposto, infelizmente, e aí chega num ponto de ter que concorrer com os caras que estão ganhando tudo de graça aqui do município, então, acho que tem que olhar com bons olhos, sim, porque a coisa não funciona desse jeito aí, nós não vamos pagar para comer veneno, não, a gente já paga caro, já é difícil, eu acho que tem que ter respeito, sim, pelo cidadão, porque é nada mais justo, já que já estão ganhando espaço físico de graça, eu acho que tem que, sim, discutir esse tipo de coisa aí. Bom, senhor presidente, também sobre os apartamentos lá na divisa, do certo com o Santo Antônio, o vereador foi muito bem, é muita reclamação, os moradores não aguentam, imagina o pouco que tem lá, imagina tudo que vai vir lá ainda, então, assim, são 448 apartamentos, estão em torno de 2 mil pessoas, não tem área de lazer, no início era para ter, não tem parada de ônibus, não tem retorno de velocidade, não tem ônibus, não tem creche, não tem posto de saúde, gente, isso não existe, eu não sei como é que a Caixa Federal chega a um ponto de poder liberar isso aí, não deveria deixar liberar, o que vai ser isso? Isso vai ser uma pressão em cima da administração, em cima dos vereadores, não tem cabimento, essas pessoas não têm ônibus, não têm uma parada de ônibus local lá, cara, aquilo ali é o maior perigo, aquele trânsito lá, porque assim, ó, vereador Nils, aquilo ali, escova todo mundo por ali, tá, então assim, ó, não tem segurança, não tem nada, nem o retorno de velocidade lá, cara, não pode deixar as pessoas morar lá e se jogarem que nem bicho, é lamentável, eu acredito que tem que dar atenção especial, eu acho que a administração tem que sentar com o pessoal da Caixa Federal também, e vir a possibilidade de tentar consertar esses erros, porque é inadmissível, hoje, liberar 448 apartamentos, do jeito que está sendo liberado lá, exigiram, as pessoas não ganharam de graça, vão ter que pagar, é mais barato, muito bem, mas vão ter que pagar, então eu acho assim, nada mais justo do que a administração sentar com o pessoal da Caixa Federal e vir a possibilidade, vereador Nils, de tentar resolver esse problema, ainda há tempo de resolver uma parte do problema, porque eles estão criando um baita de um problema para as pessoas que moram lá, um baita de um problema de administração, para nós vereadores também, que vão ser cobrados, e eu acho que é justo, agora que nenhum vereador colocasse, nós não temos uma caneta na mão para dizer, olha, vamos autorizar, agora quem tem, tem que analisar com carinho, e ver que o tempo ainda há a possibilidade de tentar amenizar um pouco dos problemas que a gente está encontrando lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Adriano da Silva, vereadora Aridene Dalmoro, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, quero dar as boas-vindas ao colega Hélio, comunidade presente, comunidade que nos assiste. Eu vi uma reportagem no jornal que vem de encontro com pedidos que eu já fiz em março, que trata das nossas praças. E esse levantamento que foi feito, 26 praças foram visitadas, enfim, foram fotografadas, seis estão em condições de uso, digamos assim, condições com que as crianças possam brincar com o mínimo de segurança. Então, dizer que no dia 21 de março, eu já encaminhei um pedido para a Praça do Bairro Santo André, que é a Praça Alberto Oscar Fluke, foi reiterado esse pedido em julho, e junto com esse pedido, foi feito um pedido que fosse retirado todos os brinquedos quebrados de todas as praças. Eu sei que outros colegas também já reforçaram o pedido, e nessa reportagem a gente vê que a preocupação inicial é a questão da segurança, da iluminação. É importante? Claro que é. Mas já que nós estamos indo fazer esse trabalho da iluminação, pelo menos, se nesse momento não tem como consertar ou colocar brinquedos novos que realmente sejam retirados, porque eu já falei em dois casos de crianças que se machucaram nas praças, e nós não podemos esperar que uma coisa mais grave aconteça para que a gente tome uma atitude. Eu tenho certeza que a administração já deve estar se organizando para fazer isso, mas em função dessa reportagem eu pensei em reforçar esse pedido, porque eu tenho certeza que é do interesse de todos. E dizer para a colega Mariela que o comércio ambulante não é ilegal, ele é ilegal na Júlio de Castilhos, na Benjamim e na Bento. Todo ambulante tem um espaço que é determinado para ele, mas o que acontece? O ambulante quer trabalhar onde tem movimento, ele quer ficar na Júlio de Castilhos. Foram feitas reuniões já na administração passada, eu já participei de uma reunião nessa administração com eles também. Então, realmente, a gente sabe que tem pessoas que se comovem, a gente sabe que tem muitos, principalmente senegaleses e haitianos, que eles sobrevivem com o que eles vendem nesse trabalho deles de vendedor ambulante. Inclusive, um, numa dessas reuniões que teve com tradução, teve um tradutor, um intérprete, porque a maioria não fala a nossa língua ainda, eles comem naquele dia se eles vendem alguma coisa. É claro que a comunidade fica comovida, mas eles também têm que entender que eles estão em um país que existe leis e que elas estão aí para ser cumpridas. Então, realmente, essa questão de pegar a mercadoria, sabe-se lá de quem, a procedência da mercadoria e ainda ameaçar os nossos colegas da prefeitura não é justo. Então, que a comunidade também faça a sua parte e que esclareça para eles aonde é possível esse comércio. Quanto à Minha Casa, Minha Vida, nós iniciamos esse projeto em 2013, enquanto secretária da Assistência Social, é um projeto que muito orgulha, me orgulha, porque foi uma sementinha que nós deixamos lá. Mas, realmente, hoje, essa preocupação que o colega Nilson levantou, o colega Paulo, é uma preocupação minha também. E eu penso que seria bem pertinente trazermos aqui o secretário da Assistência Social, o nosso colega Lorival, para que ele viesse até essa casa e nos trouxesse alguns esclarecimentos, porque eu tenho certeza que alguma coisa dentro da questão social está se pensando. A questão de mais um CRAS, a questão da saúde também, e que trouxéssemos também o secretário de Obras, o secretário do Meio Ambiente, todas as secretarias que, de alguma maneira, poderiam contribuir para que fossem feitas logo essas melhorias, porque essas famílias estão recebendo as chaves, logo mais elas estarão com a sua chave na mão. Então, eu penso que, senhor presidente, que seria bem interessante uma reunião, num horário antes da nossa sessão, da nossa plenária, com o Lorival, até para que ele leve isso mais detalhado e talvez até traga já algum projeto, alguma coisa que essa administração já esteja trabalhando. Eu também recebi, li nas redes sociais e recebi uma mensagem, minhas assessoras também receberam alguma coisa, de que o município não vai mais fornecer fraldas para pessoas com deficiência, enfim, idosos, que recebem, que eles teriam que, a partir de agora, encaminhar para o Estado. Só que, para o Estado, para pedir para o Estado, essas famílias precisam entrar na justiça. Gente, é muito complicado isso. Quando as pessoas têm essa necessidade, ninguém vai pedir fralda ou buscar fralda se realmente não precisa. Então, eu penso que nós... Eu gostaria de que fosse esclarecido o porquê de que não vai mais ter esse repasse de fraldas. Se você me permite, eu acabei de falar com o secretário Tovar, secretário da Saúde, e ele disse que essa informação não confere o que acontecia antes. está. A prefeitura de Lajado, ela... Existem duas farmácias, digamos, a farmácia escola e a farmácia de medicamentos do Estado, que eles chamam assim. Então, antes, na prefeitura, eles podiam tirar 30 fraldas. E, na farmácia do Estado, que eles chamam medicamentos do Estado, 180 fraldas. Agora, eles estão concentrando todas lá. e a única coisa que as famílias têm que fazer é um protocolo. É só um protocolo. Então, essa informação... Mas, enfim, então, que isso seja bem esclarecido. E elas vão ganhar mais fraldas. Muitas pessoas não sabiam que tinham direito a essas 180 fraldas. Então, só pegavam na Secretaria de Saúde. Agora, elas vão pegar todas as 180 fraldas. Talvez o que tenha acontecido, porque quando se ligou para conferir, essa mãe, dessa criança especial, ela disse que teriam dito que teria que ir na Secretaria da Saúde Estadual e que teria que encaminhar via judicial. Então, só para cumprimentar, se o senhor me permite, eu quero cumprimentar aqui a Cláudia Schweib, a diretora-geral da IFSU, nós estivemos lá na última terça-feira com uma reunião e cumprimentar ela, porque ela foi reeleita a diretora-geral da Escola Técnica de Olarias. Então, se foi reeleita, porque realmente ela está fazendo um bom trabalho, então, deixar os cumprimentos aqui. E gostaria também que, em nome da Câmara, fosse encaminhado um ofício cumprimentando ela. Seria isso. Muito obrigada. Assim será feito o vereador Hernani Teixeira da Silva com a palavra. Gostaria de saudar a minha diretora, os colegas vereadores, a comunidade se faz presente, as autoridades, os funcionários públicos, secretários do nosso município, os funcionários da casa. dizer que é muito importante a presença de todos vocês aqui para nos assistirem o nosso trabalho. É, é como a gente costuma dizer, o vereador é uma caixa de ressonância. que é uma caixa Nós, quando andamos na cidade, em qualquer lugar, presidente, que a gente vá, alguém sempre nos cobra sobre os problemas do município. Isso é sempre. Em qualquer lugar que se for, no mercado, na igreja, enfim, eles veem, não, tu é vereador, me informa o seguinte. Com isso, eu gostaria de dizer que eu também fui procurado, mais de uma vez até, com a situação do comércio aqui dos agricultores, é que muitas pessoas cobravam da gente para saber a real procedência dos produtos que estavam sendo adquiridos ali. Os agricultores faziam venda e todos do município, a gente sempre, há anos atrás, se ouvia dizer que isso é produto sem agrotóxico, isso é produto da colônia diretamente para o comércio. E, nessa conversação, a gente também ouviu que muitos desses produtos que são vendidos nesse comércio aqui dos nossos agricultores são trazidos lá do SEASA. Quer dizer, então, quando sai do domínio do nosso município, que sai do domínio do agricultor que faz a venda direta, aí a gente não sabe dizer mais que produtos a gente está se alimentando, com que produtos. Realmente, é uma situação delicada, que a gente tem conhecimento, e, realmente, eles estão ali na área do município, tendo as suas vantagens, porque beneficiava a comunidade, bons preços e a saúde, em primeiro lugar, inclusive. E, já agora, há mais tempo, a gente está ouvindo e estão surgindo os debates nesse sentido, e eu acharia também muito interessante que fosse feito, realmente, nessa casa aqui, uma reunião com eles para se chegar a um denominador comum para saber se isso é verdade ou não é, por que estão fazendo isso ou não. Quer dizer, para poder limitar essas coisas, porque se deixar, como se diz, presidente, a porteira aberta, a gente está sujeito a que saiam fora do padrão. 14 horas da manhã no auditório da prefeitura e a todos os vereadores feirantes e poder público. Ótimo, muito bom, muito bom mesmo. A gente vai ficar sabendo muito mais coisas e vamos poder dar maiores esclarecimentos aos membros da comunidade. Também com relação lá aos apartamentos, Paulo Tóreo, a Pratica estava falando antes, realmente é uma lástima que houve aquele transtorno todo e que aquele projeto, aqueles dois projetos, um e dois, era para ser a menina dos olhos das pessoas, que iam, coitadinhos, que iam ter o seu lar, ter a sua comunidade. E agora, com esse envolvimento, aqueles problemas todos que surgiram que, na verdade, na verdade, não era tudo aquilo que se falava. Eu lembro que foi feito, inclusive, propostas para ser liberado, valores para que pudesse concluir. E no final, foram tantas denúncias e assuntos infundados que terminou sendo trancado. Veja só, e liberado, eu acho que 15 ou 20 dias antes das eleições, até, para que fosse concluído essa pequena parte que foi. Mas realmente, tem muito a ser feito ali. É verdade, é muito mesmo. aquelas ruas sem pavimentação, aquela poeira terrível. Eu fui chamado um dia para ver, lá na saída, quando tu sai dos apartamentos para ir para Santo Antônio, ali era um terror, barro, lama. A gente sabe disso aí. E a gente, todos nós, gostaríamos que fosse dada uma residência digna para aquelas pessoas, que até o dinheiro estava à disposição para que isso tudo fosse executado, mas no final houve aquelas bolos, aquelas notícias infundadas. A gente não pode se prolongar muito nesse assunto, porque no fim começa a dizer coisas que até nem gostaria de dizer. Parece que foi feito de propósito aquilo para atrapalhar mesmo a administração, como foi atrapalhado. senão teria sido entregue todos os apartamentos, 448. Mas, infelizmente, quem pode, pode, quem não pode, fica ao lado assistindo. Mas foi isso que aconteceu. Lá sim Ableza, aquela gente merece sim ter um lugar digno para viver e para criar seus filhos, não é, Paulo? É verdade, sim. Eu fiquei com muita pena quando estive lá. Fiquei até meio revoltado de ver aquela lama toda ao redor da casa do pessoal lá. É verdade. também eu fui esses dias convidado para ir ali na Praça Gaspar Silveira Martins, aqui no centro da cidade. Aquela praça que dizem que o pessoal que usa produtos químicos estão lá acampados. Foi um pessoal preocupado, porque nós temos aquele chafariz lá, gente. Naquele chafariz, a água que tem dentro do chafariz está podre. Tem abaixo do nível d'água, deve ter aí uns 15 centímetros d'água, 10 centímetros é podridão, é lixo, é tudo que vocês podem imaginar dentro d'água. Então, eu acho que tinha que se fazer ali uma limpeza. Vi dizer que o motor que leva água sobre o chafariz, que estava queimado, mas também vi dizer que tem um motor novo na Secretaria de Obras já há bastante tempo. Acho que a gente... Estou encaminhando os requerimentos aqui para esclarecer isso. também que tinha problema de energia elétrica. Lá, realmente, próximo de um banco tem um fio de luz, quer dizer, tem um fio com um adesivo recente, inclusive, próximo de um banco. E eu me preocupei muito, porque se aquilo tem força, foi tirado um poste que tinha uma lâmpada, uma luminária, e foi deixado assim. Então, eu acho que a administração tem que rever isso, porque senão vai acontecer com aquele cidadão que infelizmente faleceu ali na pracinha de futebol, ali do Parque dos DIC. Eu fiz esses requerimentos, presidente, gostaria muito que fosse atendido para evitar problemas para a administração. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hernani. Vereador Ederson, expõe-me com a palavra. Saúdo, senhor presidente, demais colegas, público aqui presente. Começamos falando aqui de ontem, segunda-feira, dia 21 de agosto. Estivemos reunidos lá na capital gaúcha com o presidente da EGR, o senhor Nelson Lídio Nunes. Convidei também meus colegas, quem conseguiu ir comigo foi o presidente Valdir Blau, demais colegas tenho certeza que gostariam de ter ido, não conseguiram ir. colegas do meu partido, do PMDB. E também acompanhou a gente o deputado estadual Edson Brum, deputado da região. Fomos lá pleitear uma melhora no trevo da BRF. A gente, eu moro no Munhoz d'Água, e nós temos uma dificuldade muito grande, para quem não conhece lá, de manhã no horário de pico, das sete horas até as oito horas da manhã, para atravessar lá a RS-130. É muito problemático. Às vezes tem fila ali passando o Jardim Botânico, mais de um quilômetro de fila. Graças a Deus, até acontecem poucos acidentes. Esses dias até a minha mãe se envolveu em um acidente lá, graças a Deus, só danos materiais. Mas estamos, então, dando o pontapé inicial para que ali seja, que a gente consiga uma melhora, alguma coisa, alguma coisa urgente, para que se impeça de que alguém perca uma vida lá. Essa é a nossa preocupação. Enquanto estão acontecendo os acidentes com danos materiais, tudo bem. Mas o nosso medo que ali, e podem ter certeza que isso mais cedo, mais tarde, vai vir a acontecer, a gente vai perder alguma vida lá ainda. Pois lá, como todos sabem, tem a indústria, a BRF, lá muitas pessoas do Minhos d'Água e do São Bento atravessam a pé. Então, precisa ser feita alguma coisa. e ficou definido, então, que durante as próximas semanas a EGR vai mandar alguns engenheiros aqui para dar uma olhada, para ver o que pode ser feito lá. Uma solução rápida para que... A gente sabe que o viaduto, que seria o ideal, isso é uma coisa um pouco mais morosa, que não vai ser tão rápido de ser feito. Mas, uma hora, a gente precisa dar o pontapé inicial, a gente precisa fazer um projeto para começar a cobrar. da mesma forma que a gente não tem nenhum acesso lá nos bairros lindeiros ali da 386, na 130 também temos problemas gravíssimos. Acontece também com o bairro Floresta, antigo ferrovelho do Mário Bartos, ainda existe lá o ferrovelho do Mário Bartos. A gente sabe que aquele bairro foi crescendo e a entrada lá não foi planejada. Então, quem sai hoje, que hoje devem ter mil moradores, por aí mais ou menos mil, quase mil moradores no bairro Floresta. As pessoas precisam atravessar, ali já é RS453, precisam atravessar a pista para vir alajado. E lá tem aquele lançante para quem vem de Venance. Lá os veículos vêm em alta velocidade. Então, lá também temos a escola, do outro lado, precisa ser feita alguma coisa lá. Tem que ser feito um alargamento de pista, talvez alguma coisa parecida com o que tem lá em Conventos, vereador Rambo. A gente sabe que não é o ideal, mas já é muito melhor e muito mais seguro do que se encontra lá hoje, que não tem nada, não tem nem sequer uma placa de sinalização. Então, alguma coisa tem que ser feita. E estamos pleiteando isso. Os engenheiros EGR vão vir aqui. Claro que vamos, com certeza, vai dar muito trabalho. Acho que, principalmente, o trevo da BRF vai demorar a sair, mas um dia o primeiro passo tem que ser dado. e esse é o nosso intuito, que a gente deu o primeiro passo. Vereador Rambo, então, como aqui a gente pede muito, a gente briga muito, não é, seu Ito, seu Guinter? A gente, de vez em quando, xinga aqui a administração que não faz as coisas. Quero aqui também elogiar aqui, agradecer o secretário de obras, Cassiano. Então, finalmente, lá foi feita a ponte lá da João Beno Malma. Foi feita lá aquela capa nova, está pronta, fui lá verificar, está pronta e, por um bom tempo, por um bom tempo ali, acho que a gente tem uma solução agora. Também agradecer o início, a retomada das obras da Benjamin Constante. Depois, eu fiz um vídeo lá na rede social, postei um vídeo daquela tragédia, que era aquilo ali, outro dia, vim aqui na sessão da Câmara, também reclamei, xinguei, esperneei, e começaram lá na Benjamin também. Então, vai ser um alento ali para os moradores de Convento, São Bento, Muinhos d'Água, Bom Pastor, ali o início daquelas obras, tomara que terminem também. E, como sempre digo, sempre, eu, como pessoa, sou um otimista, eu gosto de ver as coisas acontecendo quando não acontecem o brigo mesmo, então, a gente pede bastante. Por exemplo, ali a ponte do São Bento, as fundações agora estão quase prontas, se Deus quiser, a obra não para mais e vai ser concluída ali a nossa ponte ali do São Bento. Eu vou deixar aqui uma reflexão aqui, a gente estava durante o final de semana aqui acompanhando aquele atentado lá da Espanha, atentado terrorista da Espanha, eu tenho um amigo meu que reside lá em Santa Clara, que é delegado de polícia lá de Montenegro, o senhor Sirico Caetano, ele postou na rede social, vejam só, atentado na Espanha, deixa 12 mortos, no RS, acontece, no entanto, todo final de semana uma média de 15 pessoas são assassinadas. Então, a gente se espanta lá com aquela tragédia lá da Espanha, mas aqui, todo final de semana, no Rio Grande do Sul, é muito pior, só os assassinatos que acontecem aqui. Então, a violência está tomando conta, a gente precisa reagir, todos nós precisamos começar a reagir. serei senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Ederson, vereador Carlos Eduardo Hansen, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, a imprensa, os funcionários da Câmara, L do Poço, seja novamente bem-vindo à casa. Cumprimentar também o Ítalo, Guinter, Guinter, que tem um credo que acho para a sua vida, lendo e rezando que os governos devem ser mais de leis do que de homens, e assim acreditamos que deva ser mesmo. Gostaria de iniciar dando os parabéns, agradecendo a presença do Ad Serute lá na Praça do Santo André. Fizemos um vídeo a respeito da situação, praças, inclusive, que foi matéria divulgada em jornais a respeito do problema que se encontra nisso, quer dizer, temos os equipamentos públicos, mas devemos mantê-los. Vamos dizer, não existe sentido em disponibilizarmos risco para as crianças. Então, bem-fez, acho que o Ítalo também já comentava a respeito da ordem do recolhimento desses brinquedos que estão causando esse transtorno, então, acho que tem que ser resolvido, sim. Gostaria de agradecer, então, também, de público e dar os parabéns aos vereadores e aos assessores que têm se feito presentes nas nossas reuniões de quinta-feira de manhã e agora também, a partir de hoje, também na terça-feira de manhã, e eu deixo aqui o recado, já deixei com a assessoria, mas também com o representante do governo aqui, Mozart, que esta reunião na terça-feira de manhã é justamente para, caso existir algum pedido de acordo de liderança, pelo menos os gabinetes, os vereadores, enfim, tenham condições de analisar com o mínimo de antecedência. Então, facilitar o trabalho da Prefeitura, que eu acho que não é o intuito de nenhum vereador aqui dentro atrapalhar o andamento dos trabalhos muito antes, pelo contrário. como temos feito na reunião da IFSU, onde é que viabilizamos a aprovação de um projeto que estava capenga. A gente, eu vi o Rambo comentando a respeito do empréstimo de 30 milhões, 6 milhões a mais, enfim, para fazermos duas, três elevadas na 386. E aí se debate a questão do pedágio. É vergonhoso termos que brigar para aquilo que nós queremos e ainda vamos pagar duas vezes por um serviço que não está sendo executado. Quer dizer, vai pagar o pedágio e não vai ser feito o serviço justamente por quem está pedagiando. É uma luta que temos que continuar, temos que estar atentos. A gente manda ofício, então, para a Prefeitura, a questão de iluminação na Ponte de Ferro. A gente também tem um assunto aí, hoje, uma boa parte do foco dos sete minutos que eu tenho é a respeito da STAS. É uma secretaria importante do nosso município. a gente também fala a questão de a Secretaria da... Tanto a STAS quanto a Secretaria da Saúde. E um dos temas é a questão da saúde e a retirada dos remédios. O preço da passagem de ônibus no município de Lajado aí beira os quatro reais e na pessoa não conseguir o intuito dela chegar numa farmácia para tirar o medicamento e o medicamento não está lá disponível, ela já gastou quase oito reais. Fazendo isso duas vezes, daqui a pouco já comprou o remédio. Então, novamente, eu renovo o voto de que a Prefeitura viabilize de alguma outra maneira para que essas pessoas tenham, de fato, o acesso. Eu me preocupo de sobremaneira, e aí eu entro num outro assunto importante, com o projeto de lei número 91. O projeto de lei número 91, para quem não tem conhecimento dele, fala a respeito de reduzir a quantidade de pessoas que terão direito a benefícios eventuais no nosso município. Ele já entrou nessa casa por meio do projeto de lei número 57, foi retirado pelo líder de governo e reapresentado com uma mensagem justificativa nova, mas o teor é o mesmo. Me preocupo porque lá nada mais é do que dificultar o acesso das pessoas aos benefícios eventuais. Esses benefícios eventuais, eles estão contidos aí a questão de quando nasce uma criança, quando falece alguma pessoa da família e aí o enterro acaba sendo custeado, e a ideia que se tem o governo por meio do projeto de lei número 91 é baixar para de meio salário mínimo, quer dizer, famílias que recebem até meio salário mínimo para um quarto de salário mínimo, quer dizer, a pessoa que recebe um quarto de salário mínimo, 200 e poucos, 235 reais, daqui a pouco vai estar excluída da possibilidade de receber um caixão ou enterro da família. Complicado. Isso é dificultar o acesso ao básico, à arrancada, a ninguém aqui, é difícil você ver alguém que guarda dinheiro para fazer o enterro, é difícil. Você imagina uma família que não tem condições, ela luta para que todo dia tenha o que comer. Isso, quando a gente fala que está sendo, e aí eu continuo outro assunto, mas a questão da dificuldade que está sendo criada em tirar as fraldas, a gente ligou para os, não é notícia falsa, não é o que está se dizendo, a gente ligou para os postos de saúde e realmente foi um e-mail para a secretaria, foi um e-mail para os postos de saúde dizendo que não seriam mais distribuídos lá. Quer dizer, que busquem no Estado, eu entendo que se busquem no Estado, daqui a pouco não é uma atribuição do município, mas cortar, fazer uma cisão, separar de hoje para amanhã já não recebe mais calma. Vamos devagar, conversa com aquela comunidade, dialoga com aquela comunidade, vê se realmente ela tem condições de ir da noite para o dia, sair buscando o Estado, a gente sabe que você vai pedir alguma coisa para o Estado, não é, não se consegue do dia para a noite. Verifica, manda o aviso, olha, daqui a dois meses, daqui a três meses, não vai mais funcionar assim, você vai poder ir lá no Estado e buscar de tal maneira. Agora, de uma maneira monocrática, sentado em um gabinete, decidindo esse tipo de coisa, não dá, é difícil. Visita uma família que precisa desses itens. agora não é mais aqui, mas eu precisava para amanhã, vai no Estado, daqui a um mês. E aí, como é que passa aquele mês? É difícil, é um problema sério que deve ser tratado com a devida seriedade também de quem está fornecendo e deixará de fornecer, só que não é assim que está sendo tratado. Então, não se trata de sobremaneira de um desses benefícios odiosos que a gente tanto vê por aí. Ah, o deputado vai ganhar isso aqui, vai ganhar aquilo lá, vão tirar um benefício a mais de auxílio moradial. Não! É o básico, é o que a pessoa precisa para continuar vivendo, para ter o mínimo de higiene, para conseguir andar nas ruas. A gente está atacando diretamente a dignidade das pessoas que estão recebendo e deixarão da dia para a noite de receber com a facilidade que vem recebendo hoje do nosso município e isso é degradante. A gente ainda tem poucos segundos e eu teria mais assuntos para encaminhar, Sr. Presidente, mas fique para outro momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos, vereador Jones Barbosa da Silva, com a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, meus colegas, vereadores, vereadoras, boa tarde ao público presente, à imprensa escrita e falada. Eu quero aproveitar esse momento agora o Sr. Presidente em homenagear o apóstolo Júlio Sesimbra juntamente com a sua apóstola Ângela Sesimbra, que no último dia 3 de agosto esteve completando 10 anos de ministério na nossa cidade. Então, é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande pelo trabalho que presta a nossa comunidade em frente à Igreja IMEEC. Então, fica a minha homenagem, os parabéns pelo serviço prestado, serviço não, pela dedicação que tem com a nossa comunidade. Eu quero aproveitar também na última sessão, eu fiz algumas reivindicações, e eu quero, a gente como vereador, a gente cobra e a gente tem que agradecer também. A colega Neca levantou alguma questão das creches, a gente sabe que é uma realidade do nosso município, que existe uma dificuldade hoje das áreas de lazer. Na semana retrasada, eu fiz um vídeo juntamente com o colega Hansi, solicitando, e a gente trouxemos nas redes sociais as questões da situação da creche da Praça do Bairro Santo André. Quero trazer a boa notícia, ele já até, na verdade, passou, na semana passada a atual administração, foi até a praça, recolheu todos os brinquedos quebrados que estavam lá, houve a poda das árvores, e passaram para nós que dentro de alguns dias, a gente 30 dias, eles vão colocar os brinquedos, digamos, reestabelecidos, novos, vão recuperar o que pode se recuperar. Então, a gente, em nome da comunidade de Santo André, agradece a administração pública. Não foi um pedido só do Vavá e do Hansi, foi um pedido de muitos vereadores aqui que pediram também. Então, a gente fica muito feliz por ter ouvido a comunidade. Eu também tinha feito, já o encaminhado, um ofício ao Poder Executivo, solicitando a instalação dos equipamentos para finais da inauguração do ginásio do Bairro Santo André. Alguns colegas aqui também já tinham levantado essa questão desse ginásio, que estavam um certo tempo parados, e ontem eu tive a oportunidade de me reunir com o secretário Carlos Rexigel, fui muito bem atendido por ele, tenho que agradecer o atendimento que recebi. Então, a gente sabe que naquele ginásio para ser aberto, ele, para a comunidade usar, faltaria a questão das redes, as redes para o ginásio. Prontamente, então, o secretário ouviu o nosso pedido e já fez as licitações, os pedidos da compra das redes. Então, dentro de 30 a 45 dias, o ginásio do Bairro Santo André vai ser aberto. Ele me garantiu isso para mim. Então, ele mostrou para mim já os orçamentos, os valores, até são valores consideráveis. Então, em nome da comunidade, eu venho agradecer o pedido que a gente tem feito. E digo mais uma vez, não foi só um pedido meu, foi de muitos. Então, a gente fica feliz de dar isso para a comunidade. O secretário também acenou para nós, então, de dispor de um professor de educação física no turno inverso à escola, para poder dar uma escolha de futebol na comunidade do Bairro Santo André. Então, a gente fica muito feliz, porque quem ganha com isso é a comunidade. Não é só nós, aqui vereadores, que representamos ela, porque a gente está aqui, porque a gente foi escolhido. Então, a gente fica feliz, a comunidade agradece. Também já temos, então, a gente tem notícias boas, o professor de capoeira também vai dar aula também nesse espaço, então, para vocês verem o que é o gesto de uma rede e a abertura de um ginásio que representa para 600 famílias de uma comunidade. também eu tenho que trazer novamente um assunto que eu trouxe na semana passada a respeito da creche da Escola de Educação Infantil EMEI Criança Alegre, que estava passando por situações que preocupam. Inclusive, eu quero dar as boas-vindas à diretora Franciele, à Denise, à secretária que está aqui, alguns pais da PF, que estão aqui porque estão preocupados realmente com a situação da creche. Na terça-feira passada, quando eu trouxe a questão da reivindicação das melhorias da parte elétrica, que preocupa muito, quando eu falo parte elétrica, aí trago a questão do colega Hernani, que citou, que eu citei na outra sessão, que houve um acidente nos diques ali e, infelizmente, esse filho não voltou para casa. E preocupa, porque eu trago de novo a questão, são 110 crianças nesse espaço, são 110 filhos de mães de famílias que estão preocupados. Então, a gente não quer que aconteça alguma tragédia com essa creche, com essa EMEI, então, eu trago o relato da diretora da creche, que na quarta-feira de manhã a secretária Vera visitou a creche. Eu fico feliz por ela ter ouvido e ter ido até a creche, mas a gente sabe que esse problema não é de hoje, é de muito tempo, e só a visita não basta. A gente quer uma atitude, a gente quer uma solução, porque o verão está vindo e a gente sabe o que é que essas creches hoje em dia são muito pequenas, é um prédio velho, é um prédio de 30 anos de construção, então são nossas crianças que estão lá e precisam do ar-condicionado ligado. Então, a gente pede que a secretaria, então, e o governo, na verdade, atendam esse nosso pedido. Eu trago também um encaminhamento ao departamento de trânsito, solicitando a instalação do redutor de velocidade na rua Carlos Porfilho, em frente à escola municipal de educação infantil Aprender Brincando. Há umas sessões atrás, o colega Eder trouxe essa situação, e eu posso até explanar melhor a situação dessa EMEI, eu fui durante cinco anos presidente da PF dessa creche. E é uma solicitação antiga que nós já temos já, de um redutor de velocidade naquele endereço. Existe realmente um redutor, mas lá embaixo, em frente à FAO, a sede da Perdigão. E o que me chama a atenção quando eu visitei essa creche é que não tem nenhuma placa, nenhuma placa dizendo que ali tem uma creche, que tem uma escola de educação infantil, nenhuma. Então, os veículos ali, na verdade, entendo que passam com certa velocidade, e eu digo que meus dois filhos foram naquela creche, e eu sei o que eu passo, o que eu passei para atravessar aquela rua ali. Então, e uma coisa que me chama a atenção, que não é uma crítica, a gente, como vereador, a gente cobra e a gente elogia quando tem que elogiar, a professora dessa EMEI solicitou ao Deputamento de Trânsito que viesse um fiscal que eles queriam fazer um pedágio cultural naquela rua ali, um pedágio da leitura com seus alunos, falando de inclusão, aquela questão toda do trabalho pedagógico. O secretário manifestou a escola dizendo que era uma via muito perigosa, que não cabia fazer um pedágio da leitura naquela via. Então, eu queria ver do secretário qual é que é o consenso que ele diz o que é perigoso e o que não é. Perigoso para um pedágio cultural para fazer um trabalho pedagógico, mas não é perigoso para colocar um leitor de velocidade. Então, eu peço que olhe com carinho essa questão e analise e dê um retorno para a nossa comunidade. Eu quero também ter a questão que a gente falou na outra sessão da creche 12 meses. Quando terminou esse programa instituído pelo antigo governo, eu vi outro dia aqui nessa casa, não me recordo qual foi o colega que disse, que a gente não deve atribuir a responsabilidade de nossos filhos ao governo, ao prefeito, ao município. Eu entendo, tenho dois filhos, entendo dessa forma também. Eu tenho minha responsabilidade como pai. No momento que eu botei meus filhos no mundo, eu tenho responsabilidade sobre eles. mas no momento que uma pessoa chega na minha comunidade e diz numa campanha eleitoral que se não haver creche, se não haver vaga na creche municipal, no meu governo, se eu eleito, darei vaga na creche particular. Se no meu governo eu não vou terminar com o programa de férias, a gente pressupõe que ele execute isso e que ele cumpra com a palavra dele. Não é uma reclamação, é uma cobrança. Porque a gente tem duas maneiras de lidar com o problema. Quando é na casa dos outros, é fácil. A gente comenta e às vezes dá risada. Agora, quando é na nossa casa, a gente vê com outros olhos. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Jones, vereador, Fabiano Bergman, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Quero só dar à mesa e aos demais vereadores e vereadoras presentes hoje nessa sessão. quero dar as boas-vindas ao Hélio, que está retornando hoje à casa. Seja bem-vindo. E quero agradecer à imprensa escrita e falada que nos leva até a casa de nossos eleitores e todo o pessoal do plenário que está presente hoje na casa. Hoje de manhã, olhando no jornal e lendo, me deu uma alegria muito grande sobre a saúde do nosso município. pode-se que a Univard a partir dos primeiros meses do ano que vem assuma os postos de saúde. Isso não é uma, nem duas, nem três vezes que a gente é procurado e cobrado pela demora das agendas nas consultas. No dia a dia, a pessoa já procura o posto de saúde porque está com a saúde precária, e demora três meses, dois meses, até um mês que nesse dia teve o caso de conventos que o médico ia estar de férias, não estavam agendando para o mês de setembro as consultas. Aí me preocupa se os médicos não estão vencendo, de repente a Univard tem a solução com novos médicos ou ampliando mais a demanda que hoje tem cirurgias que o pessoal nos procura, cirurgias de traumatas, de hérnias, de pedra na vesícula, de pendicite, cirurgias de cardíacas que não podem esperar muito tempo. Então, de repente, com essa forma, de repente, de ter mais médicos que a Univard desabrace essa questão, a gente consiga deixar a saúde mais em dia. No sábado, eu fui até o Parque do Imigrante e quero deixar os parabéns para o secretário de Esporte e Lazer, o Carlos Lettsigal, pela bela forma que está dando o andamento das finais do Campeonato PIA, que foram várias disputas, eu acompanhei bastante tempo na tarde do sábado e de muitas regiões, eu acho que foi importante para a cidade de Lajado trazer tantas equipes de várias regiões, de vários municípios para disputar aqui belas disputas. Olha, eu não tive nem perto de uma base como é formada hoje uma equipe de salão, não é, Paulo Torre? O senhor acompanhou muitas também, organização, disciplina, e a pessoa vai lá, eles querem ganhar mesmo, um gurizinho de cinco, seis, sete anos, dez anos, quinze, eles querem ganhar, cara, é bonito de ver a pegada dessa gurizada, é lindo de ver, tomara que esteja em sequência cada vez amplia mais, então, eu quero desejar boa sorte para eles nos próximos eventos e quero parabenizar esses eventos que foram muito bonitos as disputas sábado lá. Tirando um tempinho, foi até o Parque Histórico, daí me entristece um pouco do Parque Histórico, a vereadora Neca encaminhou uns pedidos de solicitação, e vejo hoje lá as varandas com um escoramento meio que improvisado, as madeiras podres, e me preocupa pelo seguinte fato, tinha gente, pessoas idosas transitando lá, bastante gente tinha, tinha crianças que estavam fluindo, fazendo coreria, e indo para lá e para cá, e tem varandas hoje que não tem mais tábua lá, está difícil, você tem que escolher a tábua que não está podre, reformada lá, e muitos buracos. De repente, uma criança dessas pode cair ali, ou uma pessoa idosa que não tem ajuda, pode se machucar ou até refraturar uma perna. Então, faço um apelo que seja verificado alguns pontos, até na energia elétrica, nos pontos para de fora, tem umas lâmpadas penduradas lá nos postes, eu não sei se tem energia ainda ou não, mas me preocupa da forma que está lá exposto, se tiver energia é um perigo constante. Então, peço de repente uma atenção especial, pelo menos fazer uma reforma básica para que não caia na cabeça de alguém um telhado inteiro lá ou uma pessoa caia para baixo do assoalho. Quero agradecer em nome das pessoas do bairro Bom Pastor, Munhos d'Água e São Bento, Santa Clara, até do bairro Montanha muitas vezes transito, o vereador Éder, pela João Beno Malmo, que foi feita a estrutura, o senhor até falou antes, foi concretada uma nova base e a partir dessa semana, o secretário de obras me coloca que vai ser feita as cabeceiras, é só dar o tempo hábil de cura daquela estrutura. Sobre as calçadas de passeio, vereador Ambro, eu discordo um pouquinho do senhor, porque as calçadas de passeio do bairro Conventos, 1.174 metros, começaram ontem, de novo, desde aquela época parada, tudo começaram ontem, então vamos ter mais caminhada, pista de caminhada pela calçada no bairro Conventos. Sobre o bairro Centenário, o senhor fala que o acesso não vai ficar bom, mas aquele trilho que tem lá não tem como existir mais. Aquilo é um buraco, nós não temos como entrar naquela via lá, para aquele buraco. Hoje vai ter um acostamento de pelo menos 30, 40 veículos para acessar, e ainda vai ser uma via preferencial para o bairro Centenário. Eu quero dizer que eu fiquei muito contente por ter atendido o pedido desse vereador e fazer um acesso diferente, pelo menos tentamos fazer uma coisa diferente para aquele pessoal de lá. E também aproveitando, falando em acesso, que o senhor disse que estava parado o acesso do bairro Conventos, falei com o Cassiano, secretário de obras, e não está. Assim que terminar o bairro Centenário, vamos partir para o bairro Conventos para que possa fazer um recuo, um acesso diferenciado para aquele bairro também. Sobre a Avenida Gasparista, do bairro Centenário, fiz um requerimento e peço à administração municipal dar uma atenção especial para aquela avenida, para tirar o fluxo da BR-386, do bairro Imigrante. Hoje ela liga Conventos até Aromeu Júlio Scherer, vereador-presidente que o senhor reside lá, talvez desobstrua um pouquinho as passagens daqueles veículos por outras vias. Obrigado, senhora, era isso aí. Obrigado, vereador Fabiano. Vereador Waldir, Sérgio Guicho, com a palavra. Seu presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, assessores, autoridades já nominadas pelo protocolo, público em geral, amigos da imprensa. vereador Hernando Teixeira coloca aqui uma questão, que os vereadores e nós somos uma caixa de ressonância, onde diariamente é nos cobrado. É nos cobrado. Agora, não basta só nós sermos cobrados, se nós não tivermos aquela pessoa que auxilia a administração, auxilia a nós, quando alguém descarta móveis usados numa esquina, inclusive até seringas. levar este nome e a placa do veículo aos setores competentes. Se a comunidade não nos ajuda a fiscalizar, a comunidade é fundamental nesse passo, ela nos cobra. Cobra da municipalidade quando tem lá o acúmulo de lixo verde. Agora, eu não telefono para o setor competente e vejo quando vai ser recolhido o lixo verde no meu bairro. Eu não ajudo a organizar. Eu fui secretário da agricultura quando fiz em mutirão em alguns bairros da cidade, inclusive sábados e domingos da manhã, e no domingo e tarde já podavam as árvores e largavam de novo na rua. Tem condições de manter isto? Vereador Hélio, que sabe, foi presente na legislatura passada as nossas reivindicações. Vereador Rambo, quando eu fui secretário da agricultura, eu me empenhei na aquisição desta área para ampliar o espaço físico do produtor. O que nós temos que fazer? Nós não podemos ser taxativos. Nós temos que ver uma saída porque existe a entre safra. Agora, nós não podemos proibir que todo produto seja vendido pelos nossos feirantes e permitir que alguém se estabeleça, estaciona na redondeza e venda lá maçã, melancia, outros produtos, abacaxi, que não tem. Então, alguns produtos devem ter a permissão do município. De repente, tomate, cebola, que não existe entre safra, alguns quatro, cinco itens. Agora, é lógico que ninguém produz maçã nossa aqui. Agora, cebola, se produz aqui, alguns feirantes produzem. Agora, partiu, inclusive, deles próprios, que existem parceiros que praticamente não produzem nada. Vendem todos dos outros. o vereador Nilson Duarte, vereador, levanta um fato muito importante. Quando nós, na administração passada, se falou em construir 448 apartamentos, eu dizia aqui nessa casa, e tem os vereadores que estiveram comigo, dizia, por que centralizar todos os prédios num bairro só? nós estamos tirando, por que não construir dois prédios, por exemplo, na igrejinha? Dois no Planalto? Dois no Imigrante? Dois na Conserva? Nós não teríamos as pessoas do convívio delas. Perto onde é que elas estavam trabalhando? Na creche onde o filho estava. Nós teríamos juntado aquelas pessoas naquele local quanto mais próximo possível. não. Não se escutou, se centralizou todas as 448 famílias num lugar só. E aí não se falou, não se pensou que havia dificuldade de transporte, de locomoção, de pavimentação, de iluminação, uma série de coisas que é lógico que vão acontecer. É lógico que vão acontecer. Então, hoje nós cobramos. E o município tinha e tem ainda à disposição várias e várias áreas de terra, sendo possível esse desmemoramento. o que não foi feito na oportunidade. E hoje nós temos que achar uma saída. Temos que achar uma saída. Foi falado aqui das praças. Quando eu, secretário da Agricultura, nós fizemos uma reforma geral nas praças. Várias e várias praças. Fomos ao local, verificamos que havia necessidade de trocar, de substituir, ou pintar, fazer o que fosse feito. Agora nós também tivemos lá praças entregues no final de semana. E no sábado e domingo havia lá som alto, pessoas ocupando, os bancos, fazendo churrasqueiras, se possível, até. E aí? Ele dura, o banco, se é usado por marmanjos ou quando é usado só por crianças? Claro que tem que ser a manutenção. Outra oportunidade, já citei nessa casa. eu estive numa praça, posso citar, a Praça do Papai Brunel, fazendo uma vistoria, quando chegou um cidadão com dois cachorrinhos e deixou ele se defecar dentro da caixa de areia. E eu chamei a atenção dele. Ele disse, o que você tem a ver com isso? E aí eu pergunto, a criança nossa, nosso amigo de um vizinho, seja de quem for, logo lá vai brincar ali na areia, contraindo, quem sabe, uma doença. Então, eu cobro da municipalidade muito. Agora, no momento que faz, eu tenho que dar o exemplo, eu como cidadão, como se ele tivesse condições, aliás, se ele tivesse responsabilidade daquele senhor. Em momento nenhum, ele levava os seus cachorrinhos de estimação ali, a defecar na caixa de areia. Então, nós também, quando nós somos cobrados, às vezes nós temos que dizer, qual a sua parte? O que você está fazendo? Você, por acaso, participa de alguma comunidade? Você é membro ativo na comunidade onde você participa? Não, isso não é comigo. Eu não quero ser presidente, não quero ser vice-presidente, não quero ser nada. O meu papel é muito mais fácil cobrar. Hoje, não se arruma as cocedades, praticamente, não arruma mais pessoas, livre, espontaneamente, que querem ajudar a ser garçom, trabalhar na cozinha. Ser segurança, segurança, e ter, pelo amor de Deus, ninguém mais quer. Tem que contratar segurança particular, porque a coisa está assim. Então, se nós não tivermos uma consciência profunda que tem que partir de cada um, o pouco de cada um, o muito de todos nós. Um abraço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdinho. Vereador Mozart, buscar a palavra. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, imprensa, o público presente, em especial ao Feijão, ao Tchê, a dona Gisselda, o Leonei, o Ítalo e o Ginter. Após uma semana cavalgando de mostardas a Cruzeiro do Sul, quero deixar um grande abraço ao Davi, presidente da 24ª Campeira, região tradicionalista. Também é o Cristiano Jacques, nosso patrão do CTG, Torquato Rocha Jacques. Mas é importante voltar e verificar o que aconteceu na nossa ausência. E para a nossa surpresa positiva, a gente procurou nos meios de comunicação várias notícias boas. Colega Éder, já na minha época, a prefeita Carme autorizou um gasto municipal de 15 mil reais para uma elevada na RS-130. Iniciamos o processo com a empresa Suprengi. Governo passado, Luiz Fernando, deu sequência ao projeto com a empresa STE. Então, a criança não nasce do zero. Ela já tem um... Pode falar. Na EGR, eles dizem que não existe nada. Então, acho que a gente precisa juntar interesses aqui. Podemos dialogar, posso lhe alcançar, lhe mostrar o projeto. Toda ajuda é bem-vinda, não é, vereador? Então, é um gargalo, é um gargalo o nosso trânsito, mas teve início no governo Carmem, teve sequência no governo de Fernando, e agora, com certeza, o prefeito Marcelo, juntamente com a sua ajuda, seu deputado EGR, a gente pode construir junto uma solução para aquele local. mas a gente fica contente com o acesso ao bairro Centenário, discordo do colega Ramo, mas eu acho que aquele acesso vai ficar muito bom ao bairro, passei ainda lá hoje, vi com bons olhos aquela obra. Também ficamos contentes com a retomada da calçada de passeio no bairro Conventos, a RST 421, porque essa obra é uma emenda parlamentar que a gente buscou em Brasília, junto com a senadora Ana Amélia, colega Valdir. Governo passado, com seus méritos, realizou 50% da obra, por algum problema contratual, a obra parou com a empreiteira, mas agora está retomando, então é uma boa notícia para Lajado. As obras do PAC, a qual também tive participação, fico contente que a Bento Rosa retomou até em direção ao Amazonas, a Benjamin Constante, havia um problema com dois moradores finais, o penúltimo foi resolvido, o último será resolvido em seguida, mas as obras retomaram, eu insisto com o nosso governo, vai ser um marco na história de Lajado, a Benjamin Constante, rasgando o bairro Conventos, o bairro São Bento, o Moinhos d'Água, então vejo como é para lá o futuro que Lajado vai crescer. Também a retomada das obras na José Bonifácio, que liga a BR-366 até a Corsã, na Bento Rosa. Mais tarde, brigaremos com o nosso governo para que a Amazonas, executada no governo passado apenas uma pista, seja resolvida e seja executada também com duas. Não é possível que eu ajudei a fazer no Universitário, trecho 1, duas pistas, no Verdes Vales, trecho 2, trecho 3, e o trecho 4 ficou capenga com uma pista. A gente vai brigar por um atentivo do contrato e que seja feito bonitinho o anel viário com duas pistas. Também ficamos bastante satisfeitos em ver um grande número de trabalhadores trabalhando na duplicação da ponte da obra de São Bento. Ainda hoje, em contato com o nosso secretário de obras, já na segunda-feira, sairão 10 ruas do papel pelo sistema novo de calçamento aprovado por essa casa. E no mês de outubro, outras 10. Ou seja, demorou, a gente construiu junto, mas as coisas estão começando. Também lhe nos jornais, melhorias no ginásio florestal. Um ginásio iniciado lá no governo da Prefeita Carmen, com a emenda parlamentar do deputado Enio Bassi, tem que se dizer, ampliado no governo do Luiz Fernando. Agora estão se providenciando as goleiras, os equipamentos para vôlei, basquete, pintura e redes. Ainda em setembro, haverá o primeiro jogo inaugural do ginásio. Então a gente fica contente que isso está acontecendo. Também a gente lê, pelos jornais, uma calçada, uma revitalização, um estacionamento novo na Avenida Aquat, no bairro americano. Ou seja, essa avenida merece uma atenção especial, é um cartão postal da chegada de Lajeado, secretário de Obras, de Trânsito, trabalhando em conjunto. Vai ficar bastante bonito o estacionamento oblíquo de um lado, e logo em seguida, mais adiante, uma calçada de passeio com um caminhódromo parecido ao que aconteceu pelo governo passado lá no bairro Alto do Parque. Ficou muito bonito aquela pista de caminhada. Também a gente viu nos jornais que o secretário de Segurança, após nosso presidente acompanhar, nosso colega Salve, insistentemente brigar pela redução de apenados no nosso presídio, a gente percebe que melhorou a qualidade de vida dos que ficaram. A redução na população carcerária auxilia no controle de doenças. Antes, estava tão superlotado que não tinha como controlar tuberculose, AIDS, sífilis, hepatite e outras doenças. Então, que bom que a redução ao número que cabe para atendimento no presídio melhorou o atendimento. Também ficamos contentes em saber que o nosso secretário Locatelli e o Renner estão fazendo o primeiro cercamento virtual no Rio Grande do Sul, será instalado no entorno do nosso presídio de Lajado. Ou seja, também a nossa Secretaria de Segurança está trabalhando para melhorar a qualificação de vigilância do nosso presídio de Lajado. Mais uma notícia boa, a chegada de uma grande empresa num imóvel A386, chama-se Rede Super, onde irá gerar 180 empregos diretos na antiga Ford, na BR386. A Rede Super vai ampliar o seu sistema de venda, colocando lá um grande atacadão e previsão de faturamento de quase 5 milhões de reais. Então, o Lajado continua sendo polo, continua sendo centro para grandes investimentos na área de comércio e serviço. Era isso por hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Moza. Vereador Hildo, salve com a palavra. Sr. Presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, bem-vindo, Hélio, de volta a essa casa e que tenha sucesso na sua cidade. parabéns, Vavá, pelos dias que esteve aqui, esperamos que volte mais vezes. Sr. Presidente, também, saudar a todos aqui que estão presentes, especialmente o Sr. Vital, sempre atuante na nossa comunidade, sempre presente também, e demais todos aqui que nos prestigiam e a todos que em casa nos assistem pela TV Assembleia ou pelo Facebook. Inicialmente, Sr. Presidente, estou solicitando aqui em requerimento e depois também vários colegas também perceberam a necessidade do nosso colega Lorival, que está secretário da STAS, vir a essa casa. A ideia inicial que protocolei como requerimento é a questão da transferência ali para o prédio da Áquate, planilhas dos custos anteriores, planilhas dos custos futuros, para que pudesse vir aqui explanar isso, mas também, Sr. Presidente, eu acho que se uso da tribuna, ele poderia também fazer as outras questões do Minha Casa Minha Vida e demais questões que foram aqui levantadas pelos colegas. Então, se o plenário concordar, gostaria que fosse, então, chamado o secretário para usar a tribuna assim em momento oportuno que Vossa Excelência assim o determinar. A questão dos postos de saúde não tarem, se isso for acontecer, de não disponibilizarem mais fraldas, eu acredito realmente, Mariela, que se foi até uma ordem que isso vai ser cancelado, porque daria muito mais trabalho o vereador Hanze para a própria administração, então, acredito que possa ter... Não confere essa informação. pode ter um ruído de informação e que isso já, não é líder do governo, possa ser sanado em breve, porque realmente foi um avanço, um avanço ter ido essas fraldas para os postos para serem distribuídas. Então, espero que realmente isso não aconteça. Na questão que nós não vamos votar, Bruno Salvatore, hoje, o estacionamento rotativo, o líder de governo, eu acredito que fez sabiamente o pedido de vistas e que nós acatamos aqui, ele tem que ser mais debatido, 21 emendas e nós não tínhamos nem recebido ainda da Comissão de Justiça e Redação, Mariela, eu e o Hanze, para podermos dar os pareceres da comissão, não estavam nem assinados, pedia hoje a nossa diretora da Câmara a questão de estar ou não assinado o projeto, não tem problema, porque ele já passou o prazo regimental, então não teria problema, mas nós estávamos com esse problema de não termos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Mas, gostaria de comentar um pouco sobre esse projeto de lei que estava em pauta. Ninguém aqui está discutindo se deve ou não deve ter estacionamento rotativo enlajado, isso já é consolidado. O grande problema é a forma como ele está sendo feito, que iniciou, continua e que pretende-se continuar de forma irregular, de forma totalmente capenga. dizia sempre aqui, senhor presidente, a falta de monitores nas ruas. E realmente, agora há pouco, recebi novamente a informação, a média hoje é 18, Italo Reale. Não tem como, não tem como, porque a pessoa, mesmo que tenha boa vontade de pagar, quem é da cidade, bota crédito, coisa assim, tem um monte de facilidade. Eu sempre disse, nós temos projetado o melhor sistema, não tenho dúvida, mas a execução é do pior. Porque nós dependemos muito, nós dependemos muito, a nossa matriz econômica especialmente, e cada vez mais vai girar no comércio e serviço o vereador Rampa. E, inicialmente, até Cinde Lojas, a CIL, o CDL, fizeram um curso, não, nós precisamos, vamos votar o projeto, vamos voltar os 20 reais para que a empresa não saia. Eu quero pedir aqui para todos que estão assistindo, quem está em casa, os vereadores e vereadoras, nós estamos num Brasil que muitos já têm vergonha, vergonha, pela classe política que tem. O estacionamento rotativo, está certo? É possível um ente privado cobrar multa? É possível? Nós aprovamos de forma equivocada e que corrigimos aqui pela plenária. agora nós vamos colocar de volta porque a empresa pode talvez se retirar e nós ficarmos sem, nós vamos ficar refém de uma empresa que faz um péssimo serviço, que não coloca a quantidade de funcionários suficiente e troca a possibilidade de buscar recurso com a venda de créditos de todas as formas que tem, hoje mais de dez formas, pela multa administrativa de vinte reais. é isso que nós queremos, que exemplo é esse? Não é esse tipo de político que eu sou e não quero me transformar. Então, se o projeto vier para votação, senhor presidente, eu sei a maneira de votar. Se preciso for, foi feito um monte de emendas, nós vamos votar as emendas, quem sabe o menor estrago possível, mas o meu voto no projeto é contrário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Hilo do Salve. Teremos a próxima semana bastante tempo para discutir a questão das emendas e eu entendo que é um projeto polêmico, sim, mas precisamos buscar uma solução para esta questão. A questão dos feirantes, volto a dizer, 14 horas, reunião amanhã, nas dependências do auditório da Prefeitura, juntamente com o pessoal da IMATER, vigilância sanitária, feirantes, e nós, vereadores, e o Executivo. acho que é um momento importante para se discutir essa questão e deixar bem claro que aqui ninguém dos vereadores é contra os feirantes. Também dizer aos senhores que estivemos reunidos hoje à tarde com o Secretário de Saúde, onde buscamos números oficiais na questão de cirurgias eletivas, cirurgias gerais. Nós temos mais de 700 pessoas na fila de espera e na próxima semana vou convidar os senhores vereadores, nós vamos buscar uma audiência pública, já pedi para a assessoria marcar uma audiência pública com o Secretário Estadual de Saúde, com a ida também do doutor Tovar, o Secretário de Saúde, o Ramão da 16ª, e nós precisamos buscar forças políticas, senhores e senhoras, para buscar uma solução. Taquari hoje tem a concessão, não está agendando cirurgias, não faz as cirurgias, não quer entregar o osso, mas não faz as cirurgias. Arroio do Meio está credenciado. Esse pedido vem desde o ano passado já pelo secretários municipais do Vale Taquari, que, através de uma votação, pediram ao Estado que descredenciasse Taquari e que buscasse um credenciamento com um hospital, uma entidade com mais capacidade, com melhor atendimento. Muitas reclamações do Hospital de Taquari, por isso do pedido do descredenciamento. Cirurgias mal feitas, questão de atendimento, de higiene, várias questões aqui relatadas pelos secretários. E está lá na questão da Secretaria dar o canetaço para descredenciar Taquari e credenciar Arroio do Meio. O que não pode é a nossa população continuar sofrendo, gente. Temos pessoas esperando há dois anos para retirada de uma pedra na vesícula. Isso não pode a nossa população sofrer por uma questão de uma assinatura. Precisamos buscar com nossos deputados uma pressão política para solucionar essa questão. E ela é grave, gente. A fila está aumentando. se buscou junto ao hospital, eu também ao mesmo tempo estava lá o diretor do hospital, o Cristiano, e não há maneiras de fazer, de repente o SUS entrar com uma parte e a pessoa pagar um pouco, não há maneira legal, tem que se pagar integral. E cirurgia de uma pedra na vesícula hoje é entre 8 e 10 mil reais. Qual é o trabalhador comum que pode pagar isso? Não tem como pagar. Então é uma preocupação muito grande e que esta casa como outras soluções nós ajudamos a resolver a questão do vereador Mozar do presídio, a questão da central e outros inúmeros assuntos delicados aqui que envolvem a nossa comunidade, a Câmara de Vereadores conseguiu juntamente com o Executivo e outras entidades buscar uma solução. Eu acho que esse é o nosso papel. E nós precisamos juntar forças políticas, vou contactar com os senhores vereadores, todos que quiserem ir nessa audiência com o secretário, não sei se ele vai receber a todos, mas nós vamos fazer uma comissão. Busquei junto já contato com o deputado Edson Brun e outros deputados de suas bancadas, vou pedir ajuda sim, para que nós possamos buscar uma solução nesse sentido, que ela é grave. e ela é grave porque a questão da saúde no país é um caos. Grandes hospitais da capital não estão mais atendendo muitas questões na área da saúde. E digo mais, planos de saúde da população não conseguindo pagar mais, todos caindo para o sistema único de saúde. os planos de saúde perderam mais de 40% dos seus clientes. Isso cai tudo para o sistema único de saúde que está falido. E agora está começando a atingir o município de Lajado. Não tem dinheiro suficiente, o hospital está sobrecarregado, segundo o seu diretor, e começando a apresentar problemas financeiros também. Então, antes que dê um caos aqui na nossa cidade, que a questão das cirurgias eletivas já é um caos, e que não atinja outras áreas, precisamos sim buscar uma solução. Também estivemos hoje, na EGR, o vereador Éder, também um assunto de suma importância, aquele acesso ao bairro Sombento, Moinhos da Água, Santa Clara, é um caos pela manhã, no período da tarde, também na tardinha, as pessoas terem acesso aos seus bairros ali, poder chegar em casa. E de manhã, para ir ao trabalho, tem que sair meia hora antes. Aí, Jória, arrecada, precisamos cobrar dela, sim, uma solução nesse sentido, também na questão da entrada do bairro floresta, eu acho que é de suma importância nós buscarmos uma solução nesse sentido. acho que a questão da Câmara de Vereadores se envolver cada vez mais nessas questões e digo a questão da vinda do também vereador, hoje secretário da Estado, vereador Loival, secretário Loival, nós faremos esse convite, sim, e que ele não venha usar a tribuna, nós vamos fazer as nossas reuniões como nós temos feito com as outras entidades, 15h30, 15h, a gente ter uma conversa bem melhor aqui e poder abordar todos os assuntos que envolvem essa secretaria. Não o faremos na próxima semana porque nós teremos a vinda da APAMA aqui às 15h30, vereador Hansi, e podemos ou fazer, quem sabe, daqui 14 dias, que é um assunto de suma relevância também para que possamos buscar talvez melhorias dia 16 APAMA, dia 20 16h. E uma semana após a vinda do secretário a esta casa aqui buscar melhorias para aqueles moradores ali dos apartamentos ali, que realmente ficou congestionado ali o bairro. Viradores, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, pode ser? Intervalo de 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. Ação reunião dos trabalhos. Vamos para a ordem do dia. Projeto de Lei nº 078-01-2017, interessado ao Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e suplementar. Em discussão, em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores vereadores. Ok, vereador Hernani, a favor. Projeto de Lei nº 084-01-2017, interessado ao Poder Executivo... Me dá a cara vista desse projeto, que eu pedi um parecer jurídico, está pronto só amanhã. Em votação, pedido de vistas do vereador Paulo Adendo da Silva, o projeto 084, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores, com voto contrário do vereador Hildo Salve. Eu também voto contrário. Esse aqui, do outro pedido de vistas... Senhor presidente, já foi feita a votação, encerada a discussão. Tem que estar atendo a votação. Encerada a discussão. Projeto de Lei nº 094-01-2017, interessado ao Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e suplementar. Em discussão. Em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores, é disso. Projeto de Lei nº 072-CM, interessado ao Nilson Duarte, denomina de Rua 9 de setembro a Rua N, localizada no bairro Santo Antônio. Em discussão, em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores, é disso. Projeto de Lei nº 073-01-2017, interessado ao Nilson Duarte, vereador Nilson Duarte, denomina, assunto denomina de Rua Central, a Rua C, localizada entre as ruas Igrejinha e Roque Biaçu, do Santos, no bairro Santo Antônio. Pois não, vereador Hildo, salve. Essa lei aqui, então, é mais uma das que já a comunidade acolhe o nome, já mantém lá. Então, assim, tranquilamente nós podemos votar o projeto, mesmo que tenha pessoas, assim, que se manifestem contra, mas os vereadores estão aqui para acolher o anseio da comunidade, e lá eles conhecem como Rua Central. Então, votamos a favor. Em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores, é disso. Veto ao projeto da ICM, número 038-01-2017. Eu peço vistas para que seja votada. No caso, vai ser daqui a duas sessões. A sessão que vem, o senhor quer reservar para um projeto só. Peço vistas. Em votação, pedido de vistas do vereador Carlos Eduardo Hansi. Vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Ok, vereador, daqui a duas sessões. Na hora do dia, então, direto é. Senhor presidente. Pois não? Só para lembrar, no projeto de lei 78, que foi aprovado há pouco, tem o ofício 551, que faz parte desse projeto, então, deve... Com os anexos, então. Ok, obrigado, vereador Valdir. Votação dos requerimentos, senhores. Alguns separados, está aqui, em bloco. Vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores e diz. As comissões, vereador Carlos Eduardo Hansi. Só a palavra a respeito da... Justamente da velocidade que a gente tem a votação aqui, eu acho que ela também é fruto destas reuniões que a gente tem tido às quintas-feiras, onde já se debate bastante a respeito dos projetos. Então, não é simplesmente que o projeto teve uma passagem de votação. Ele já foi discutido anteriormente nas reuniões que a gente teve. Analisada pelos vereadores. Perfeito. E até é legal de explicar para a comunidade que também, se quiserem, as reuniões de comissões são abertas, e é muito interessante participar delas, porque ali a gente acaba abrindo todos os projetos, lendo artigo por artigo, lendo toda a redação. Então, realmente é de grande valia acompanhar essas duas agora sessões, toda terça-feira e quinta. Vereador Mozart Lopes. Vereador Hilo do Salve. Avisos gerais. Só para avisar os senhores vereadores, às 8h30, o senhor prefeito municipal vai reunir todos os vereadores na sede da Associação Atlética para uma conversa e logo após uma janta. Está ok, senhores? Hoje, 20h30 na Associação Atlética. Oferecida pelo senhor prefeito municipal. Está ok? Na semana passada, já todos já sabiam também, mas tudo bem. Avisos, mais um. Semana que vem teremos a sessão solene, entrega do título cidadão lajadense ao senhor Reni Nunes, Machado, às 18h. Portanto, não haverá explicações pessoais. Nós votaremos somente um projeto, que é o do estacionamento rotativo do município de Lajado. Ok, senhores? Senhor presidente, questão de esclarecimento. Como há, está sendo novamente postergado, se houver a possibilidade de apresentar emendas, por mera curiosidade, fica postergado também isso? Olha, vereador, eu acho que até eu penso em fazer uma reunião esta semana e de tentar reunir os senhores vereadores para que nós podamos chegar em algum consenso, pelo menos a maioria. Eu entendo que não teremos, não será um projeto por unanimidade, mas eu penso em buscar a maioria para que nós possamos retirar algumas emendas e possamos chegar, digo, à maioria, que é a democracia, à maioria, num consenso de, pelo menos, manter, de repente, uma ou duas emendas, mas que a maioria a gente possa retirar. O presidente pensa em fazer esta reunião, na sala da presidência, para que nós possamos chegar num pré-acordo. Eu não sei, eu acho que é interessante. Nós não podemos aqui botar 21 emendas e discutir cada uma delas, sabendo já de antemão que tem muitas que são muito próximas ou até iguais. Pois não, vereador, Lildo? Senhor presidente, com todo respeito à vossa excelência, essa é a pergunta do colega vereador, mas não é incumbência do presidente, é regimental que nós temos, até no próprio dia da votação, nós podemos encaminhar emendas. Vamos avaliar se vamos encaminhar ou não. Obrigado. Poderá sim, vereador Hansi, mas o presidente pede o bom senso e nós vamos sentar e vamos conversar. Eu acho que é bom, é salutar para casa, vai evitar muito desgaste. Eu entendo que nós, eu vou marcar com antecedência, quinta, sexta ou talvez na segunda-feira, eu vou conversar com todos os assessores ou diretamente com os senhores, para que nós possamos chegar num consenso. Pois não, vereador Paulo? Não, senhor presidente, até é interessante, mas tem que ser cumprido o regimento interno. Uma hora chega, não pode apresentar a emenda, é a 48, 72 horas antes. Enfim, se dá para apresentar até antes da votação, tem que cumprir o que está, porque senão vai virar uma coisa isso aqui, porque tem época que, ah, não pode, só pode apresentar três, quatro dias antes. O presidente não vai aceitar a emenda no dia da votação, com certeza. Tudo bem. Não vai aceitar. E digo mais, boto em votação no plenário e sei que nós vamos ter a maioria para não aceitar no dia. Não precisa se preocupar que a gente vai fazer a coisa andar. Sim, bem democrático, presidente. Bem democrático, quando é oito contra sete, a maioria já venceu. E aí é democracia. Tem que botar em votação. Mais algum aviso, senhores? Não havendo mais assuntos, com a proteção de Deus, declaro inserados os trabalhos da presente sessão. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu queria aproveitar o momento e agradecer a receptividade que eu tive de todos os colegas e dizer que muito me honra ser a nossa cadeira e espero voltar um dia para poder exercer essa função que muito me satisfez e desejo bom trabalho para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vai bem ou vai? Vai muito bem. Não. Obrigado. 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 Obrigado.